Mais de 20% dos acidentes de trânsito estão relacionados à ingestão de bebida alcoólica. É o que mostra um estudo do Ministério da Saúde que foi divulgado hoje. O levantamento feito pelo Ministério da Saúde mostra que uma em cada cinco vítimas de acidentes de trânsito havia ingerido bebida alcoólica. E 49% das pessoas que sofreram algum tipo de agressão também estavam sob efeito do álcool. Homens entre 20 e 39 anos são a faixa etária mais afetada. Os dados são do Viva Vigilância de Violências e Acidentes. O estudo foi feito com 47 mil pessoas em 2011, analisado no ano passado e levou em consideração os atendimentos de emergência do Sistema Único de Saúde. Ainda de acordo com o estudo, 22,3% dos motoristas e 21,4% dos pedestres envolvidos em acidentes apresentavam sinais de embriaguez. Um risco grande de pessoas que estavam perambulando depois de ter tomado bebida alcoólica e não estavam com atenção para fazer a travessia de uma via e terminaram sendo vítimas de um acidente. O Brasil é o quinto colocado no ranking de mortes no trânsito. Em 2011, 42 mil pessoas perderam a vida em acidentes e foram mais de 150 mil internações no Sistema Único de Saúde. Os estados que apertaram as ações de blitz, aumentaram o número de blitz em função da lei seca, conseguiram, foram exatamente aqueles que conseguiram uma redução no número de acidentes de carro, de mortes de internações e óbitos decorrentes de acidentes de carro, de mortes de acidentes no trânsito. O que é decisivo para reduzir é o número de blitz realizados, é a quantidade de agentes de trânsito, agentes policiais na rua, a presença desses agentes, é isso que é decisivo para redução no número de acidentes, tanto número de acidentes, de internações e de óbitos. O Ministério da Saúde desenvolve um projeto chamado Vida no Trânsito, para diminuir o número de internações causadas por acidentes. Com investimentos de 25 milhões de reais, a iniciativa prevê melhorar os sistemas de dados dos hospitais sobre os acidentes. Com isso, os estados podem saber quais os locais com maior risco e os grupos mais vulneráveis, desenvolvendo ações de prevenção. A partir das informações da área da saúde, poder mobilizar desde os agentes policiais, agentes do trânsito, as ações de prevenção na escola, educação no trânsito, mobilizar o conjunto da sociedade.